Eu sou o vereador Julinho Lopes, estou engajado nessa luta, um dia na cadeia de rodas, para conscientizar as pessoas, desafios que as pessoas com deficiência encontram no dia a dia, nos obstáculos, nas barreiras. Esse dia é muito especial para todos nós que estamos nessa luta, principalmente para as pessoas que vivem o dia a dia numa cadeia de rodas. Eu fui desafiado para participar desse dia e hoje estou cumprindo a minha meta, estaremos cumprindo em outros locais também, esse é o local de trabalho, onde nós vamos fazer no dia a dia o que é a Câmara Municipal, mas no dia a dia com uma cadeia de rodas. E aí 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 Nós chegamos até esse acesso que fica no fundo do centro cultural para chegar até a academia adaptada para a pessoa com deficiência. Nós chegamos lá, fomos lá, deparamos com o portão com cadeado, que quando foi inaugurar essa academia ficou que ia ter um funcionamento até as 22 horas, que é o horário de funcionamento do Lago Azul. Mas infelizmente os portões estão fechados, mas infelizmente os portões estão fechados, então se uma pessoa com deficiência quiser praticar seu exercício, ele encontra essas barreiras. Aqui nós temos uma rampa feita até com a decrevidade do ovo, cadeirante, acessível, mas chegamos no final da rampa, é degrau, então isso aqui poderia ser corrigido fazendo a continuidade da rampa, porque isso aí vai dar mais acessibilidade para as pessoas que frequentam o Lago Azul, os cadeirantes, as pessoas que têm imobilidade reduzida também, ajuda a todos. Tchau, tchau. Ali na hora de poder ajudar o Djalma a descer todas aquelas escadas e numa dessas eu acabei travando a minha coluna. É um problema sério, não só é um problema específico para quem tem algum tipo de problema de mobilidade de perna, mas a gente precisa entender que as coisas também realmente acontecem, como agora, inesperadamente aconteceu. Era um projeto que a gente ia participar no futuro, eu e o produtor, mas agora cá estou e vou ter que aceitar o meu desafio de um dia de cadeira de rodas. Música 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 Bom, com muito sacrifício, muita luta, conseguimos chegar a minha coluna, 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 a minha coluna. Música 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 Eu senti o NAPED, o que é estar numa cadeira de rodas nesse dia. Então peço a você também, venha fazer parte dessa luta, venha fazer parte de um dia na cadeira de rodas com a ONG mais forte com a deficiência. Música